Estras, capítulo de número 7, depois de 2ª Crônicas. Aleluia, Senhor! É fácil de encontrar. 1º Samuel, 2º Samuel, 1ª Reis, 2ª Reis, 2ª Crônicas, 2ª Crônicas. Você encontrou, não é? Bem! Então, tá bom. Estras, capítulo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. E passada destas coisas, no reinado de Ataxés, rei da Pérsia, Estras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filhos de Meraiote, filho de Zeraías, filhos de Uzir, filhos de Pouque, filho de Abissoar, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Pastor, mas por que filho de tanto filho? Vou te dizer daqui a pouco. Este Estras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor. Deus de Israel, segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Diga, segundo a mão do Senhor Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano sétimo do rei Ataxés. E no mês quinto veio ele a Jerusalém, e era o sétimo ano desse rei. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia. E no primeiro dia do quinto mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Estras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Diga comigo, porque Estras tinha preparado o seu coração. Diga preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Essa é, pois, a cópia da carta que o rei Ataxés lhe deu ao sacerdote Esdras, ou escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Ataxés, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Diga comigo, paz perfeita. Paz perfeita. Diga mais uma vez, paz perfeita. Paz perfeita. Eu gosto dessa palavra. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto da parte do rei e dos seus sete conselheiros és mandado, para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecem para a casa do seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com esse dinheiro, novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas e manjares e as libações, oferecerás sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também, o que a ti e teus irmãos vêm parecer fazê-los com o resto da prata e do ouro, fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. Diga comigo, e os utensílios? Os utensílios. Que foram dados para o serviço da casa do teu Deus. Restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E o resto do que for necessário para a casa de Deus, que convém a dar. O darás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, rei Ataxerce, se decreta a todos os tesoureiros que estão da lei do rio, que tudo quanto nos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, pressuradamente se faça. Até cem talentos de prata, até cem couros de trigo, até cem batos de vinho, até cem batos de azeite, e sal sem conta. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandato do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus dos céus, porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, devidas e cantores, porteiros, netineus e ministros da casa de Deus, que eles não possam impor nem dinheiro, nem antigo, nem tributo, nem renda. E tu, Hedras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da lei do rio e todos os que sabem as leis do teu Deus, os quais também aos que não sabem os fareis saber. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra, eu lido o verso 1 ao verso de número 25, que você pode se aceitar. Amém? Aleluia. Eu sei que o tempo está um pouco corrido, e eu vou tentar ministrar aquilo que Deus colocou em meu coração dentro de um tempo cabível. Mas eu gostaria que você tivesse paciência para ouvir a palavra de Deus. Amém? Esdra era um sacerdote amado com uma missão, dada por Deus, uma missão de restaurar o sacerdócio. Diga comigo restaurar o sacerdócio. Restaurar o sacerdócio. Essa era a missão de Esdras. A missão de Esdras não era de evangelizar. A missão de Esdras não era fazer sinais, prodígios e maravilhas. A missão desse sacerdote era restaurar o sacerdócio que havia se perdido. Nos dias atuais, amados, Deus está procurando homens como Esdras, que se levantem na ousadia do Espírito Santo de Deus para restaurar o sacerdócio perdido. Aleluia, Senhor! A igreja tem enfrentado, amado, e nós temos visto isso ao longo dos dias, que a igreja do Senhor na face da terra. A igreja é evangélica. Ela tem enfrentado, amado, uma crise muito séria com relação à identidade dos seus sacerdotes. Com relação à identidade daqueles que se levantam para exercer a palavra do Senhor. Esdras era um homem amado que estava colocado pelo Espírito do Senhor e foi a mão do Senhor que fez isso. Fez ele um reformador espiritual, uma rivalista naquele tempo. Lembre-se que nós estamos falando de um tempo onde o cativeiro havia sido quebrado. Um tempo onde a restituição estava em alta. Deus estava restituindo a liberdade. E Deus estava restituindo a busca por Deus, a fome por Deus. 60 anos esse povo esteve em cativeiro. E agora levanta-se um rei chamado Ataxésis. E o rei Ataxésis agora faz um decreto que aquele que quisesse subir, quem desejasse subir, sacerdotes e levita, quisessem retornar para reedificar a casa de Deus. Eles estavam liberados para reedificar a casa de Deus. E eu quero proclamar nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito de Deus, que está liberado pelo Espírito de Deus, a todo aquele que quiser subir para restaurar o altar. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Eu quero que você diga à pessoa que está do seu lado, esse é o tempo de restaurar o altar. Esse é o tempo. Para aquele que quiser subir voluntariamente, aquele que quiser sair do cativeiro, aquele que quiser sair da condição de escravo, está liberado a sair. Você está liberto pelo sangue de Jesus. E porque o Espírito Santo está capacitando-nos a sair do lugar onde estivemos presos. Presta atenção no que eu vou te dizer nesta manhã. Uma coisa é libertação. Outra coisa é liberdade. Libertação, amado, é quando alguém quebra a porta do cativeiro. Liberdade é ter coragem para sair do cativeiro. Você entende isso, né? Quantas pessoas já não estão mais na prisão? Quantas pessoas a porta do cativeiro foi quebrada? Quantas pessoas já não estão mais em cadeia, mas ainda não têm ousadia para saírem em liberdade do lugar onde eles estavam prisioneiros. Por bem, a palavra de Deus diz, a primeira coisa dessa carta do rei Etaxerxes, é que aquele que quiser sair do cativeiro, está liberado. Diga, o que está do seu lado, quem quiser sair do cativeiro, está liberado. Aleluia, Senhor! E isso é maravilhoso, amados. Mas isso, amado, gera-nos uma responsabilidade muito grande. Porque eu agora tenho uma responsabilidade. Agora, se eu quiser, é se o desejo do meu coração for servir ao Senhor, então acabou-se a desculpa. Ninguém mais pode dizer, ah, eu gostaria, mas estou em cadeias. Acabou-se a desculpa. O cativeiro foi quebrado, e agora a nossa alma voa livre. Agora, o rei diz, todo aquele que quiser, poderá subir a reedificar o altar do Senhor, a reedificar a casa de Deus. Há um chamado do Espírito Santo para as nossas vidas neste dia, querido. Aleluia! Para nós subirmos a reedificar. Para nós subirmos a restaurar. É um tempo amado, aonde homens e mulheres que sabem que são sacerdotes de Deus, de agora começarem a ministrar, amado, numa dimensão diferenciada. Não na dimensão dos homens, mas ministrar na dimensão do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Se eu perguntasse agora, nesta manhã, quantos aqui sabem que são povo adquirido? Quantos aqui sabem que são sacerdotes real? Começar em 1 Pedro 2, 9. Quantos sabem que foi o sangue de Jesus, e por causa do sangue de Jesus, me fez sacerdote? Eu sou essa geração, eu sou essa nação dos sacerdotes agora, que se levanta nesse tempo, num tempo específico, aonde o cativeiro já não existe mais, e aonde eu posso ter liberdade para me levantar, me subir, a reedificar a casa do meu Deus, a reedificar o altar do Senhor. E eu gostaria de chamar a sua atenção, que aqui não fala simplesmente de uma reedificação física, aqui não fala de uma construção física, aqui está apenas, aqui está falando, amado, de uma reedificação espiritual, há uma reforma espiritual a ser feita, e Deus está à procura de homens reformadores, diga a pessoa que está do seu lado, Deus está procurando reformadores, se nós forássemos para falar nesta manhã sobre reformadores da igreja, nós iríamos falar de Calvino, nós iríamos falar de John Wesley, nós iríamos falar de Martinho Lutero, nós iríamos falar de uma série de pessoas, e eu iria te perguntar, e nessa geração, quem são os avivalistas? e nessa geração, quem são os reformadores da igreja? O Espírito de Deus está procurando, aleluia Senhor, o Espírito de Deus está procurando, e eu quero que você entenda, nesta manhã, que é o Espírito do Senhor, aleluia, que está procurando homens e mulheres, aleluia Senhor, para fazer essa obra, é o Espírito de Deus amado, que está à procura de homens e mulheres, que queiram levantar-se, na unção do Espírito de Deus, porque o cativeiro, já não te mantém mais prisioneiro, aleluia Senhor, eu digo ao irmão, que está do seu lado, o cativeiro já não te mantém mais prisioneiro, há uma série de pessoas que dizem, ah, eu vou me preparar melhor, ah, quando eu sentir de Deus, que eu estiver preparado, então eu vou, eu quero te dizer, que é chegado esse tempo, porque já não há mais cativeiro, para a tua vida, Deus está levantando homens avivalistas, homens reformistas, mulheres cheias do Espírito Santo, que sairão, de porta em porta, de nação em nação, dizendo que é chegado o tempo, de restaurar a comunhão com Deus, é o tempo de restaurar o altar do Senhor, para que a glória de Deus, venha novamente, venha e permaneça, porque o que nós temos sentido e vivido, são apenas gotas, daquilo que Deus pode fazer, mas o desejo do coração de Deus, é que essa unção desça, e permaneça, na minha vida, e na tua vida, a Bíblia diz, amado, então, que Deus levanta um homem, chamado Esdras, Aleluia, meu Santo Espírito, Esdras, amado, estava ali, e diz a palavra de Deus, que havia algo diferente, nesse moço, havia algo diferente, na vida, de Esdras, a primeira coisa, que Deus começa a fazer, lá no capítulo 1, do livro de Esdras, é que Deus começa, a tocar no coração do rei, para que seja restituído, tudo o que foi roubado, Aleluia Senhor, amém, a pessoa que está do seu lado, está no coração do rei, restituir tudo o que foi roubado, Aleluia Senhor, eu quero que você entenda, que um avivalista, ou um avivamento, ele começa, amado, com Deus restituindo, tudo o que foi roubado, o sinal do avivamento, de Deus chegou, é quando as coisas, começam a ser restituídas, Aleluia Senhor, quando as coisas, começam a ser, devolvidas, então é um sinal, começou o avivamento, Aleluia Senhor, e aí os homens de Deus, que estiverem atentos, vão se candidatar, para serem os avivalistas, cheios do poder, cheios da unção, por onde esses homens passarem, levarão algo diferente, por onde esses homens passarem, eles tem uma identidade divina, que as pessoas, olham para eles, e logo identifica, esse sim é sacerdote do Deus, Aleluia Senhor, e então as pessoas, começam a se espelhar neles, e então as pessoas, começam a olhar para eles, e as pessoas, começam a copiar, o estilo de vida deles, e as pessoas, começam a copiar, a forma que essas pessoas, caminham, o que elas falam, como elas se vestem, como elas andam, então amado, o mover do Espírito, de Deus, começa a acontecer, porque existem homens, e mulheres, que começam a se comprometer, Aleluia Senhor, com a palavra de Deus, Esra tinha uma algo diferente, no verso 6, que nós lemos do capítulo 7, ele tinha uma palavra revelada, diga o irmão que está do seu lado, palavra revelada, palavra revelada, O rei Nabucodonosor, quando levou, os cativos, entre eles, Daniel, a Bíblia diz, que ele arrombou o templo, destruiu o templo, do Senhor, roubou, os utensílios sagrados, da casa de Deus, e colocou, e uniu, com o paganismo, e disse, agora vai ser, usado para o paganismo, mas dentro do rei, de Tabucodonosor, se levantou um homem, chamado Daniel, que começou a orar, que começou a aclamar, porque começa aí, tá querido, começa aí, nós somos frutos, de uma semente, diga o irmão que está do seu lado, nós somos frutos, de uma semente, extras, eram frutos, de uma semente, de alguém que orou, de alguém que profetizou, de alguém que creu, de alguém que estava, buscando a face do Senhor, e dizendo, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, Deus levanta homens, Deus levanta homens, até que um dia, amado, alguém se interessa, por buscar a palavra de Deus, até que um dia, alguém se levanta, com fome de Deus, aleluia Senhor, isso não é de agora, a Bíblia diz, que lá na queda do homem, lá no Gênesis, a Bíblia diz, que um homem, chamado Enos, começa, a sentir fome de Deus, começa a sentir, saudade de Deus, e ele começa, a buscar a Deus, e quando ele, começa a buscar a Deus, amado, outros povos, começam a buscar a Deus, o primeiro avivalista, da história, foi Enos, está lá no capítulo, 5, 6, de Gênesis, quando ele, começa, a buscar a Deus, ele diz, nesse tempo, os homens, começaram a invocar a Deus, o pecado entrou, os homens, foram saqueados, a autoridade, foi levada, e de repente, Deus, começa a colocar, no coração de um homem, em buscar a Deus, tudo começa, por uma pessoa, querido, eu gostaria, que você entendesse isso, porque tem pessoas, que dizem assim, ah, eu vou ser pregador, de multidões, amém, glória a Deus, que você seja, realmente, um pregador, de multidões, mas o avivamento, não começa, com multidões, o avivamento, ele começa, com uma pessoa, diga a pessoa, que está do seu lado, o avivamento, não começa, com multidões, diga, ele começa, com uma pessoa, você entende isso, amém, que nessa manhã, o teu coração, esteja voltado, para Deus, ou se você entender isso, que o avivamento, ele começa, com uma pessoa, ele não começa, com multidões, homens, que entendem, e que buscam, uma presença, e se disponibilizam, a buscar, a face do Senhor, e quando eles, começam a fazer isso, ah, irmãos, ninguém segura mais, aleluia Senhor, porque eles, estão cheios, de uma palavra, revelada, não é conhecimento, é a mão do Senhor, que está sobre ele, é a mão do Senhor, que está sobre ele, não é teologia, não é loucos, é reno, é uma palavra, revelada, que está sobre essa vida, esse homem, se torna, essa mulher, se torna, alguém perseverante, em revelar, essa palavra, em fazer, essa palavra, amado, tocar o maior, alcançar, o maior número, de pessoas possíveis, e ele começa, amado, a não se empolgar, com multidões, e também, a não desistir, estando ele só, mas ele sabe, ele possui algo, que ninguém mais possui, se nessa manhã, eu perguntasse para você, talvez você saiba disso, no teu espírito, talvez você seja, alguém que possui, algo que ninguém mais possui, e você sabe, que possui, você sabe, que está em você, para ser revelado, num tempo específico, para ser revelado, amado, num tempo, da história, amado, aonde Deus, reservou, para que isso aconteça, até então, amado, não se ouve, falar de éstas, até então, amado, ninguém, me zoou, na vida desse homem, até que, de repente, no capítulo 7, do livro, que leva ao seu nome, tem um homem, cheio, da revelação, tem um homem, cheio, do espírito, do Senhor, aonde a mão de Deus, está sobre ele, e onde ele encontra, a graça, aos olhos do rei, e tudo, quanto ele pedia, o rei, conseguia, aleluia, Senhor, essa é uma característica, amado, de alguém, que está cheio, do Espírito Santo, reservado, para um tempo específico, as coisas, começam a fluir, sem esforço humano, as pessoas, começam a encontrar, graças, achar graças em você, e começam a conceder, o desejo do teu coração, porque o Espírito de Deus, vai tocando, porque o Espírito de Deus, vai levando essas pessoas, aleluia, meu precioso, aleluia, Senhor, mas há um segredo, muito grande, na vida do Esdras, que começa, no versículo 10, do capítulo, que nós lemos, porque Esdras, dispôs, o seu coração, para buscar, além do Senhor, de tudo o bem, que está no Senhor, dispôr o seu coração, o Senhor, aleluia, meu Deus, essa é a chave, querido, dispôr o seu coração, para buscar, aleluia, meu Deus, para buscar, o Senhor, mas há uma questão, muito séria, aqui nesse versículo 10, eu gostaria, que você repetisse, viva, três coisas, na vida de um homem, que está sendo preparado, para algo grande, em Deus, diga, buscar, buscar, cumprir, cumprir, e ensinar, e ensinar, está aqui no verso 10, o seu coração, estava disposto, para buscar, cumprir, e ensinar, não é conhecimento, apenas, é viver, o que eu sei, e não é viver, apenas o que eu sei, mas é transferir, o que eu estou, vivendo, você entende isso, amém, se você, pelo Espírito Santo, de Deus, agora, for ministrado, e eu oro a Deus, para Deus ministrar, no teu coração, para entender, esse princípio, e esta verdade, dispôr o coração, para buscar, e quando eu encontrar, aquilo que eu estou buscando, então eu vou, viver, e quando eu estiver, vivendo aquilo, então eu vou, trans, transferir, para Deus, era isso, que diferenciava, a Esdras dos demãos, ele era um homem, que tinha uma palavra, revelada, uma palavra, que vinha da mão do Senhor, está no verso 6, no verso 10, revela, o que está no coração, desse homem, buscar, viver, transferir, diga para mim, buscar, viver, transferir, olha a sequência, liga, buscar, viver, transferir, diga para o irmão, que está do seu lado, buscar, viver, transferir, porque não adianta, eu buscar, saber, mas viver, ah, como eu quero, viver uma vida, incentivar, mas não viver, ah, como eu quero, orar tanto, mas não, ah, como eu quero, ler a palavra, mas não ler, ah, como eu quero, ter conhecimento, mas não viver, o que diferencia, é, é que ele sabe, o que ele está pregando, ele prega, o que vive, e ele transfere, a palavra, aleluia, aleluia, Deus está buscando, homens cheios, do Espírito Santo de Deus, que tenha, um coração, disposto, aleluia, senhor, para isso, amado, você, você sabe, quem tem um coração disposto, é abrir mão, de si mesmo, aleluia, ter um coração disposto, é o plano de Deus, vem primeiro, que o meu plano, é a vontade de Deus, vem primeiro, que a minha vontade, eu estar, onde Deus quer, que eu esteja, não aonde eu quero estar, é eu fazer, o que Deus quer, que eu faça, não o que eu quero fazer, sabe o que é isso, é como se eu, entregasse o meu livro, e a Bíblia, a Deus, aleluia, é como se eu, abrisse mão, do meu poder, de escolha, se eu, se eu, se eu, pudesse escolher, eu escolheria, simplesmente, não escolher, porque eu, já fiz, lá, em dia de semana, Jesus fez isso, você se lembra, da oração, em dia de semana, se possível, passa de mim, esse cálice, que está pesado, a minha vontade, era agora, largar tudo, e voltar para o Senhor, mas contudo, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua, eu abro mão de mim mesmo, aleluia, meu Senhor, eu me entrego, Cristo maravilhoso, aleluia, Senhor, sabe por que, muitas vezes, Deus não usa você na totalidade, porque você não se entrega, não se entrega por completo, sabe por que, muitas vezes, você quer ter o dom do Espírito Santo, e Ele não vem, porque você ainda não se entregou por completo, tem gente que olha e diz, como eu gostaria de profetizar, mas sabe por que não profetiza, porque o teu coração está disposto, não se entregou por completo, ah, como eu gostaria de ser usado, de pôr as mãos, e as pessoas serem curadas, sabe por que o Espírito de Deus, não te usou ainda assim, porque você não se entregou por completo, ainda que isso, esteja fervendo no teu coração, ah, como eu gostaria, de ensinar as multidões, mas se você não estiver vivendo ainda, isso não vai acontecer, o segredo dos sacerdotes de Édoras, estava nisso, um coração, seu coração estava entregue, para Ele buscar, para Ele viver, para Ele transferir, a unção do Espírito de Deus, esse homem agora amado, Ele se torna um instrumento, verdadeiramente, nas mãos de Deus, você entende isso, amém? Porque se tornar verdadeiramente, um instrumento, nas mãos de Deus, é isso, tem gente que quer se tornar um instrumento, nas mãos de Deus, na primeira oportunidade que Ele tem, Ele já passa olhando nas ruas, qual é o modelo do carro do ano, que está andando, Senhor, Deus está buscando homens e mulheres, que agradem o seu coração, homens e mulheres, que busquem Deus, para serem um instrumento, nesta geração, aonde você e eu, já não somos, mais nada, e agora é Deus, na minha vida e na sua vida, aleluia, aonde amado o meu projeto, perde o sentido, aonde o meu sonho, já não é mais o meu sonho, mas é o sonho de Deus, eu até quero sonhar, em construir uma chácara, uma fazenda, mas quando eu estou sonhando, em construir uma chácara, uma fazenda, eu já começo a ver um monte de gente, trazido dos quatro cantos, para serem ministradas, essa fazenda já não é minha, do Senhor, você entende isso, aleluia Senhor, isso é estar com o coração, disposto ao Senhor, aleluia meu Cristo, eu quero comprar aquele carrão, mas aí de repente, eu quero comprar um maior, porque cada mais gente, para levar para a igreja, sempre está Deus, no meio de tudo isso, você entende isso mesmo, aleluia Senhor, amém meu Pai, Deus está nos seus sonhos, Deus começa a assumir, a tua vida, e agora amado, tudo o que você pensa, você já pensa, com Deus, tudo Deus, tudo Deus, tudo Deus, tudo Deus, é quando você, encontra esse estágio, Deus te escolhe, Deus te separa, e Deus te leva, a viver, habilitando, na sua presença, aleluia meu Cristo, aleluia meu Cristo, aleluia meu Senhor, deixa eu te dizer, uma coisa séria, nessa hora, tudo o que eu estou dizendo, para você amado, tem um tom de seriedade, muito grande, eu não sei, eu não sei se você tem percebido, eu não sei se você tem percebido, mas o que Deus tem ministrado, para nós, Deus tem nos tratado, como se todos nós, fôssemos ministros, eu não sei se você tem percebido isso, você pensa, que eu tenho um calendário, de pregação, domingo que vem, e vou pregar isso, não, não tem, eu sou levado pelo Espírito, a pregar, com o que eu não mando, aleluia Senhor, e eu não sei se você tem percebido, mas Deus tem tratado você, como gente grande, aleluia Senhor, diga para o irmão, que está assim, ah Deus tem nos tratado, como gente grande, Deus tem nos tratado, você como criança não irmão, Deus tem nada a você, cobrando, uma responsabilidade, de gente grande, de alguém, que está no tempo, de ser, ministro, e não de ser ministrado, verdade, verdade, aleluia Senhor, show, aleluia, meu santo, bendiga, é tu Senhor, Deus tem dito, o que é conosco, querido, eu quero que você, aprenda, no nome, mas presta atenção, no que eu vou te dizer, capítulo 2, versículo 60, 1, quando as pessoas, começam a ver, que Deus moveu, o coração do rei, para liberar recursos, para o seu povo, alguns intrusos, começam, a reivindicar, o sacerdócio, isso é penoso, para se falar, de repente, alguns intrusos, começam a reivindicar, o sacerdócio, no capítulo 2, versículo 61, a um bando, de camarada, que se casaram, com as filhas, dos sacerdotes, e aí, eles disseram, nós também, somos sacerdotes, então, confia a grana, na nossa mão, também, nós também, somos sacerdotes, então, entrega, ao sacerdócio, porque nós, queremos ministrar, e diz ali, a palavra de Deus, no verso 61, ao verso 63, capítulo 2, que eles, não conseguiram, provar a sua linhagem, é por isso, que eu li aqui, filho, 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 filho de Zedequia, filho de Zedruia, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Atitube, Deus fez questão, de colocar a linhagem, de Esdras, sabe por quê? Esdras chega, e diz, eu estou a meditar, para assumir, esse sacerdócio, que eu tenho, uma identidade, de verão, Deus, havia colocado, o sacerdócio, sobre Arão, essa, tinha a identidade, de Arão, ele possuía, a habilitação, para a administração, mas, no verso 61, e 63, do capítulo 2, alguns homens, disseram, era um jeitinho, de entrar, na linhagem, de sacerdotal, mas, na hora, de provar, onde você vem, para onde você vai, a Bíblia diz, eles foram, reprovados, verdade, meu grito lindo, diga ao irmão, que está do seu lado, para onde você vem, para onde você vai, para onde você vai, a hora, deles provarem, de onde eles vieram, para onde eles iriam, a Bíblia diz, que eles foram, reprovados, e o verso 62, vai muito mais além, diz assim, eles foram, pelo rei, tidos, como, imães, não, não é difícil, nós imaginarmos, que nos dias de hoje, muitos, têm se candidatado, a serem, avivalistas, muitos, têm se candidatado, a serem, reformadores, espirituais, mas, eles não têm, a palavra revelada, então, eles começam, a ensinar, de si mesmo, então, eles começam, a ensinar, novas doutrinas, e a inserir, novas doutrinas, no contexto, a Bíblia diz, que o rei, olha e vai, ter eles como, imunas, mas, no verso 63, tem uma coisa maravilhosa, o rei diz assim, o governador, aliás, diz assim, ninguém, olha, essa não havia sido encontrada, ainda, presta atenção, ninguém, vai comer, das coisas santíssimas, até que se encontre, um sacerdote, que tenha, urim e tumim, o que é isso? Está lá em Êxodo, 28, depois você lê na sua casa, urim e tumim, amado, eram duas pedras, que ornamentavam, a veste sacerdotal, urim e tumim, estavam no peito, do sacerdote, e urim e tumim, revelavam, que o sacerdote, não faria nada, do seu próprio coração, mas faria algo, que viesse da vontade, de Deus, urim e tumim, representavam, a vontade, de Deus, onde você não vai agir, pelas suas emoções, onde você não vai agir, pelo que você acha, ou pelo que você pensa, mas você vai agir, pelo que está no coração, de Deus, então, o governador diz, até que surja alguém, que tenha urim e tumim, ninguém toca, nas coisas santíssimas, ninguém come, sabe o que é isso, amado, até que se encontre, um homem, que tenha o coração puro, até que se encontre, um homem, que tenha a vontade, de Deus, revelada no seu coração, até que se encontre, alguém cheio, do Espírito Santo, de Deus, as coisas santíssimas, não serão liberadas, muito embora, aquilo já fosse, um decreto do rei, o rei já havia liberado, libera o ouro, libera a prata, libera os utensílios sagrados, na hora que eles se, disseram, ó, nós somos da linhagem, não, vocês não são sacerdotes, vocês são gêmeos do sacerdote, cheio, aleluia, meu Cristo lindo, você não consegue, mostrar quem você é, você não consegue, provar a tua identidade, então você não vai tocar, nas coisas santíssimas, mas quando você, provar a tua identidade, e quando se olhar, que o teu coração, vem em segundo plano, e que sobre o teu coração, essa orinto, minha vontade, de Deus, revelada, quando surgir, esse homem, então as coisas santíssimas, serão, liberadas, com você, aleluia, meu Cristo lindo, Senhor, eu quero que você entenda, que não vai haver, avivamento genuíno, até que Deus, encontre, homens e mulheres, que tragam, sobre o seu coração, a vontade, de Deus, revelada, aleluia, aleluia, meu Senhor, sim, meu Pai, sim, meu Santo Espírito, sim, glória ao Senhor, aleluia, meu Deus, no seu lugar, aleluia, amado, meu Senhor, vai, santo, poderoso, procurando homens e mulheres, que queiram ser habilitados, pelo Espírito de Deus, aleluia, aleluia, grande, eu sou, deixa eu te dizer um negócio, santo, Senhor, se você lê o livro de Esdras, junto com o livro de Neemias, Esdras veio depois, Esdras chegou em Jerusalém depois, Vem um monte de gente na frente, quando sobre, que iam restaurar, e que tinham uma oportunidade, que estava aberta, principalmente para o sacerdócio, Neemias assumiu o governo, e a administração, porque Deus tem um para cada árvore, amém, aleluia, Senhor, mas quando as pessoas perceberam, que havia um sacerdócio, a vaga para sacerdotes, estava, livre, então um monte se candidatou, para ser o sacerdote, daquela geração, você está me entendendo, aleluia, Senhor, diga para o irmão que está ao seu lado, sacerdote daquela geração, sacerdote daquela geração, exato, meu Deus, o homem que vai marcar a geração, por onde ele passou, você entende isso, amém, amém, diga para o irmão que está ao seu lado, a vaga está aberta, a vaga está aberta, e em Cristo Jesus, não há judeu, não há grega, não há macho, não há fêmea, olha aí, oi meu Cristo, sim, Senhor, aleluia, meu relitor maravilhoso, somos um, sim, Cristo, está exato, vem, chegou, Deus, aleluia, então eles perceberam, que a vaga está, um tanto correu na frente, mas, mas, Esther, ah, Esther tinha um particular com Deus, se não se escorrer do tempo de Deus, o que Deus tem para fazer em mim, e através de mim, vai fazer, amém, Senhor, você entende isso, amém, eu não preciso me preocupar com quem saiu na frente, porque eu sei que eu estou habilitado, se eles estão, eu não sei, mas eu estou, amém, você entende isso, amém, às vezes, quando eu vejo pastores brigando com o rebanho, pastores brigando com a oposição, eu fico olhando de longe, e eu fico dizendo, oh, meu Deus, se eles entendessem, que não basta chegar na frente, tem que estar habilitado, de que o meu irmão está no seu lado, não basta chegar na frente, tem que ser habilitado, e de repente, amado, depois, e eu acho interessante, e olha como começa o capítulo 7, versículo 1, e passadas, essas coisas, você entende isso? e passadas, essas coisas, ou seja, depois que todo mundo fez o repulito, trocou o pé pela mão, fez, tentou fazer, não deu certo, virou bagunça, foi reprovado, Deus estava no negócio, e passadas, essas coisas, é glória, tu és santo, meu Deus, tu és santo, pai, o rei Atacés, diz assim, Esdras, vem, é a tua vez, aleluia, Senhor, Espírito de Deus, Aleluia, 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 meu Deus, estou sentindo a unção de Deus, aleluia, amém, meu Santo Espírito, amém, meu Deus, não importa se você chega depois em Jerusalém, Não importa A ordem de chegada é que ele não altera o resultado do produto A ordem de chegada, amado, não quer dizer Que você é o escolhido Isso aconteceu com Davi, lembra do Davi? Davi chegou por último O sacerdote O profeta Samuel Estava com um vaso de óleo na mão Entrava um, ele já ia Ah, esse é forte, esse é grande, esse vai dar conta Vem aqui meu filho E o cara ajoelhava, ele pegava o vaso Não Ele recolhia o vaso O cara ficava frustrado lá embaixo Mas ele estava nem aí que ele tinha que obedecer a Deus Você está brincando com a minha cara, Samuel? Você manda eu ajoelhar? Eu já estou aqui contando que eu sou rei Filho Você não falifica Você entende isso, né? De repente vem um bruta monte de irmão do Davi Um malhadão, né? Um bombadão Com certeza sou eu E a Bíblia diz que Samuel olha Não, com certeza esse cara Quem enfrentaria esse cara? Tomar uma bifa desse aí Pode ir para dormir na hora Então Samuel vai para um ódio novo E Samuel vai Ajoelho Não, não ajoelho Não ajoelho Pés maravilhoso, Senhor Passa Aleluia Passa água Passa todas Samuel olha assim Para quem que eu vou transferir isso aqui, meu Deus? Vira para G7 Ele diz assim, G7, acabaram todos os seus filhos Você conhece a história Aleluia, Senhor G7, acabaram, acabou não Mas o que tem lá no campo serve não É o menor É o mais franzino E o cara é muito dócil para ser rei O cara tem que ser pancada Ele é dócil, de aparência gentil Ninguém vai ter medo dele, cara Uma batalha com aquele físico E com aquela cara gentil O inimigo vai ser Vou emboli-lo Quando ele diz assim O coração do Samuel faz assim Aleluia, Senhor Ele já começa a saltar em línguas ali E você traz o carinho Tu é esse maravilhoso Traz aquele que ninguém dá nada Não é assim? É Deus Aleluia Quando Davi anda dentro de casa assim Hã? O que? O que foi? Samuel já começa a rodopiar na unção Chegou o nome de Deus Aleluia, Senhor Davi diz O que está acontecendo aqui, Pai? Ele diz A ordem de chegar Não altera todo o final É verdade, meu lindo Tem crente que pensa Amado, porque tem Ai, eu tenho tantos anos de crente Então logo eu sou O Escribado E Deus olha E diz É verdade, meu Senhor Porque Deus vai olhar o que está no coração Aleluia, meu lindo Sim, meu Senhor Se o teu coração ficou em segundo plano É por isso que a Bíblia diz aqui Que O coração dele Esdra Tinha um coração disposto Aleluia, Senhor O rim e o rim estava no seu coração Aleluia, meu Santo Espírito Sim, Senhor Aleluia, meu Santo Salve o Santo nome, lindo Eu não vou construir o império Para mim Eu não vou usar da máquina da igreja Para me tornar grande O que importa é que eu diminua Para que eles Aleluia, Senhor Amém, meu Senhor Você entende isso? Amém Amém, meu Senhor Eu não faço parte da corrida maluca Dos títulos Eu não estou nem aí para eles Aleluia, Senhor Você entende isso? Amém Eu só quero fazer a vontade Do meu Deus Que me escolheu Lá, ainda Quando eu era só uma semente Aleluia, meu Cristo Você entende isso? Amém Quando eu ainda era só uma semente Em Arão Ele já havia me escolhido Aleluia, meu Senhor Eu não vou viver para mim mesmo Mas eu vou viver para ele Somente para ele Você entende isso? Amém Aleluia, Senhor Chega a cantar na vassoura De tudo que tens para guardar Aguardo Teu coração Diz a palavra Aleluia Aleluia, meu Deus Maravilhoso, Senhor Maravilhoso, Senhor O rei Tassiá se chama Ertra E diz assim Quem você é, meu filho? Aí diz assim Ah, eu sou filho de Seraías Filho de Azaria Filho de Uguias Filho de Salum Filho de Zadok Filho de Aitube Filho de Amarias Filho de Azarias Filho de Menoc Filho de Zarias Filho de Uzir Filho de Burk Filho de Abissoar Filho de Finéia Filho de Eliazado Filho de Arão O sumo sacerdote Aleluia, Senhor É só isso que eu sou Eu tenho uma identidade sacerda Aleluia, meu Cristo O rei disse Que Deus irá usar E aqueles que quiserem subir com você Ah, Deus maravilhoso Aleluia, Senhor Aqueles que quiserem subir com você Estão liberados Aleluia, maravilhoso, Senhor Aleluia, bendito Aleluia, bendito Aleluia, Senhor O verso 13 O rei disse Por mim se decreta O rei fez um decreto Aleluia, Senhor Quando ele confirma Que ele está habilitado Ele tem uma identidade profética Ele tem uma identidade sacerdotal Ele tem uma palavra Revelada E ele tem um coração Disposto para buscar E ver E transferir Está habilitado Quando tudo isso é comprovado Na vida de Erdas Então o rei entrega Nenhuma carta Eu digo uma carta Uma carta Digo uma carta do rei Uma carta do rei Aleluia, Senhor Você tem ousadia para dizer Para o teu irmão Eu tenho uma carta do rei Aleluia, Senhor Eu tenho uma carta do rei Aleluia, Senhor Olha aqui, ó Aleluia, Senhor Eu tenho uma carta do rei Chegue na sua Eu não sei quanto a você Mas eu possuo uma carta do rei Aqui, ó Aleluia, Senhor Eu tenho essa carta Aleluia, Senhor E essa carta, amada Um decreto Aleluia, Senhor Eu gosto como essa carta Começa Esse decreto Eu falei para você repetir Quando nós lemos o texto Aleluia Verso 12 Vamos terminar o verso 12 É como começa a carta Aleluia, Senhor Paz Perfeita Amém Aleluia, Senhor Porque tudo que Deus faz É perfeito, querido Se não tem paz Deus não está no negócio Diga isso para o teu irmão Nós já estamos terminando Diga-se para o Senhor Se não tem paz Deus não está no negócio Se não tem paz Deus não está no negócio Quando a pessoa está no lugar Mas ela não sente paz Quando a igreja Amada não tem paz Quando o sacerdote Não tem paz Quando o sacerdote Vira um dominador E fica assim Se você é coia de peixe Eu tenho uma adição Para o Egito Mais dez É uma coisa que não tem paz Os irmãos começam a se devorar Se comer dentro da igreja Mas aquele que tem o decreto Do rei A Bíblia diz A primeira palavra liberada Paz Aleluia Aleluia, Senhor Eu quero que Amado Quando eu lê isso aqui Meu coração se encheu de um negócio Que eu acho que é paz perfeita Aleluia, meu Cristo lindo Que quando eu li essa palavra Nessa madrugada Que eu li paz perfeita Alguma coisa fez assim No meu coração Eu digo Paz Aleluia, meu Cristo lindo Que você possa entender Que você vive Não mais para você Amém, meu Cristo Amém, meu Cristo Mas você vive, amado Para cumprir A vontade Aleluia 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 Que não seja a tua vontade Que venha primeiro Mas a vontade revelada De Deus Seja no Senhor Aleluia, Senhor A partir de hoje Eu quero que quando você Entrar nessa igreja Você entre como um sacerdote Como a sacerdote Amém, meu Senhor Amém, meu Cristo Glorioso Não entre pelaquela porta Despingolado Sabe o que é despingolado? Estelar de Alagoas Despingolado É badado de sino Badado de sino É despingolado Sabe assim, ó Você entra pela porta Assim, ó Isso é entrar Despingolado É verdade, meu Cristo lindo Porém, do meu peito Aleluia Eu sou um sacerdote Amém, meu Senhor Amém, meu rei do Maravilhoso Eu sei Quem eu sou Amém E eu sei O que eu possuo Amém Vim nesse lugar Para mim Aleluia, Senhor Amém, meu Senhor Porque eu sei Eu sou um sacerdote Amém, meu Senhor Coloque-me e eu quero orar com você Amém, meu Senhor Amém, meu Senhor Amém, meu Senhor